Música Salve galera, eu sou o Jack Tricken e seja bem vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês o meu time de raid 5, vou mostrar como que funciona o homunculus dark aqui, as skills que eu escolhi, que por sinal gostei muito. Vamos dar uma olhada também em geral aí nas runas do meu time, beleza? Esse time aqui vai funcionar, vamos lá. Só preciso uma grande desvantagem desse meu time, como vocês podem ver, é ter apenas uma líder skill, cara. Que é justamente a rua A, né? Isso acaba atrapalhando bastante, mas tá beleza. Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó. Bom, skill 1 aqui é padrão, né? Ataca 3 vezes, absorve 10% da barra com 25% de chance cada. Tá full skill. Essa terceira skill aqui, ela ataca e aumenta o tempo do efeito maléfico no oponente, né? Com 25%. E depois ele perde vida proporcional ao número de efeitos maléficos que ele tiver. Ou seja, são 2 mil de dano que ele toma para cada turno de efeito maléfico que ele tiver. Então você consegue bater aí, sei lá, até 36 mil aqui nas raids. Se tiver com 6 efeitos maléficos e todos com 3 turnos, né? Porque ele aumenta 1. E a terceira skill aqui, que é sensacional, que é ela que tá fazendo o homunculus brilhar muito aqui, cara. Essa daqui, que vai atacar 4 vezes e vai dar, por 2 turnos, um dos efeitos maléficos aqui. Ou seja, basicamente todos os efeitos maléficos aqui. E ele vai acertar um efeito maléfico que o oponente não tem ainda. Ou seja, isso que torna essa habilidade ótima. Porque se ele já tem lá um slow, por exemplo, ele não vai aplicar slow, ele vai aplicar um diferente. Então toda vez que ele usar essa habilidade, o chefe fica praticamente full ali de efeitos maléficos com todos que precisa. Tá? Isso tá ajudando bastante aqui pra controlar na raid 5. E também na contribuição, tá? Na contribuição acaba ajudando muito porque você sempre aplica muito efeito maléfico no oponente. E sem contar que tem essa skill 2 aqui, que ainda dá um dano legal, né? A cada 3 turnos, porque não tá full skill ainda, mas logo mais eu vou deixar ele full skill. Então ele bate aí pelo menos uns 20, 30k em média toda vez que eu uso essa skill. Então acaba sendo um suporte que faz linha de frente aqui, como você pode ver. Eu runei ele com um set todo quebrado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Defesa. HP. E HP. Depois eu mostro de novo. Ok, vamos lá. Então vamos lá. Ó, HP base dele é muito bom. A defesa base dele é razoável, a speed também. Então ele é um bicho muito bom pra fazer linha de frente, né? E com todas essas skills aqui de controle ele funciona muito bem. Fora que ainda tem a passiva aqui, né? Que se ele morre ele volta por mais dois turnos e ainda eventualmente acaba ajudando quando dá tudo errado, né? Bom, o restante nesse meu time aqui, que é interessante, é o Bella, que eu tô usando ele aqui na linha de frente também. Você pode ver que eu tô usando só dois na linha de frente. E o Bella eu acho simplesmente fantástico pra fazer raid 5. Eu gosto muito das skills dele. E inclusive dos stats aqui. Ele tem a def muito alta. Né? A 680 não é muito alta, mas é alto o suficiente pra você conseguir fazer uma build bem tank pra ele, né? O HP não é tão alto, mas é suficiente. Então eu tô runando ele inclusive de violent aqui, porque eu quero que ele cure bastante. Né? Eu tô usando só dois healers aqui. Que é o Bella e a Colleen. Por isso que eu tô usando de violent, porque assim fica mais safe, tá? Vocês podem ver aqui, ó. HP. HP também. E def. Na backline temos aqui a Shaolin, que é muito boa, cara. Vocês podem ver aqui que ela tá com o set quebrado também. Muita gente gosta de usar Vampire nela. Eu gosto também. Só que não é obrigatório, tá? Não é extremamente necessário. Principalmente porque eu não tô usando ela na linha de frente. Né? Então, não precisa tanto assim do Vampire. Ela tá funcionando muito bem aqui com essas runas que ela tá mesmo. Vou mostrar aqui a Lisa. Violent também. E tá usando inclusive aqui um setzinho de... Vamos ver se dá tempo de mostrar todas as runas aqui antes de acabar essa raid. Setzinho. Tolerance. Aí, beleza. Né? A Lisa é importante aí pra poder tá limpando... Os debuffs que o chefe... Que o chefe deixa no time, né? Aqui nesse daqui vocês podem ver que morreu a minha rua. Acontece às vezes, né? Mesmo assim, ainda acabei ficando em primeiro na contribuição. Não tá fazendo com o time muito bom aqui, ó. 2,45. E o recorde é 1,40. 1,39, né? Ok. Vamos dar uma olhada agora na rua. Quarta de Swift Guard aqui. Com Speed boa. Crit Rate. Curly Damage. Né? É um pouquinho de ataque e bastante HP, bastante vida que é pra sobreviver. Mesmo assim, vocês viram, né? Com esses stats aqui, ela ainda morreu na última. Mas faz parte isso. Quando dá tudo errado, não tem o que fazer, né? Às vezes o healer falha ali em uma hora, estuna quem não devia estunar, daí já era. Tem jeito mesmo. Essas são as runas dela. E por fim, temos a Coline aqui. A Coline também tá runada de Violent. E muita gente gosta de usar Revenge nela. Eu gosto também. É bom. Só que eu quero de Violent, que nem eu falei, justamente pra ela curar mais. Porque eu só tô usando dois healers aqui. Eu não uso o Dias, né? Então, eu acho que a Violent é interessante aqui pra mim poder curar bastante. Né? E manter o time safe. Mas as duas builds ficam boas. Depende aí de como você vai fazer mesmo. Beleza. E só pra finalizar, galera. Quero mostrar pra vocês aqui. Todo meu time tem 40% de resistência, no mínimo. Tá? Como vocês podem ver. Alguns um pouquinho mais, claro. Mas o líder, eu foquei ali em deixar com 40% de resistência. Por quê? Porque eu tô usando três sets. Tolerance. Aqui, né? Então, vocês podem ver. Tem um aqui nesse cara. Né? No homunculus dark. Ó, na Lisa tem outro. Você pode ver que não são nem runas, assim, extremamente tops. Estão aí mais pela questão do... Da tolerância mesmo, né? E com isso, o que que acontece? Eu tenho aí 30% de resistência a mais pra todo meu time. Só por causa dessas runas, ó. Dá pra gente ver aqui, ó. Não, acabou. Quero começar outra. Beleza, então. Vamos dar uma olhada aqui, ó, galera. Aqui, ó. Resistência. Mais 30%, cara. Eu tenho só por causa das runas. Normalmente, alguém vai estar usando um dia aqui com mais 30% também. Significa o quê? 60%. E aí você consegue 40% só pra cada um do seu time. Você vai ficar com 100% de resistência. Isso vai ajudar demais ali. Porque o seu time não vai stunar muito. Não vai tomar tantos debuffs, assim. Então isso ajuda muito, tá? Então se você tiver aí algumas runas tolerance, vale a pena usar aqui. Pra fazer o seu time tranquilamente com 100% de resistência em todos, ok? Bom, pessoal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você quiser testar esse homunculus aqui na Raid 5, já sabe aí. Ele funciona bem. Tá aprovado. Apesar de que não é exatamente o melhor homunculus que você pode usar pra raid, tá? Tanto que eu tô gravando aqui porque eu fiquei esse mês inteiro farmando dessa forma. Gostei muito. Queria mostrar pra vocês aí como funciona. Só que agora eu vou testar o homunculus que é o light e que tem o cleaner, né? Que aí eu vou poder tirar a Lisa do time e colocar esse outro homunculus que faz o papel dela. E vou poder tirar o Bella também porque o homunculus também cura, né? Então ele vai fazer o papel desses dois. E aí eu vou conseguir colocar um terceiro atacante no meu time que vai ser o homunculus provavelmente de fogo. Tô pensando qual que eu vou fazer aqui do outro homunculus de ataque, né? E aí pro mês que vem, então, agora que tá perto do freehune removal, vou mudar meu time e vou fazer com três atacantes pra ele ir mais rápido, beleza? Então é isso aí. Grande abraço a todos vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa um like aí no vídeo se ajudou você em alguma coisa. E nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Falou! 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 Obrigado.